Entre os astros do Cruzeiro És o mais belo a fugir Paraná serás, museiro Avante para o porfim O teu fulgor de mocidade Terra tens brilho de alvorada Rumores de felicidade Canções e flores pela estrada Rumores de felicidade Canções e flores pela estrada Entre os astros do Cruzeiro És o mais belo a fugir Paraná serás, museiro Avante para o porfim Outrora apenas pavorava... Atenção e flores pela estrada